Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No último dia de expediente antes do ano novo, a movimentação nas agências bancárias aqui na capital foi grande. Mas quem precisa resolver alguma pendência não precisa ficar preocupado. Os pagamentos de contas, por exemplo, podem ser feitos no dia 2 sem qualquer cobrança de juros. Nesta agência bancária no centro da capital, gente entrando e saindo a todo momento. Este operador de máquinas tentou resolver um problema na conta da esposa, mas não conseguiu. A gente correu para cá e mesmo assim a gente não conseguiu ser atendido, que é muita gente, muita gente mesmo. E agora? Agora eu vou deixar para o ano que vem, né? As agências bancárias aqui na capital funcionaram somente até hoje. Amanhã, que seria o último dia útil de 2017, não vai ter atendimento para a população. Só expediente para os funcionários, o que deixou quase todos os bancos lotados. Eu acho ridículo que a gente precisa do dinheiro, né? Porque você tem contas extras, algum problema de última hora que surge, a gente precisa de dinheiro urgente. Caixa eletrônica não estiver funcionando, a gente está ferrado. O atendimento só volta ao normal no dia 2 de janeiro, na terça-feira. Mas não é preciso o desespero. Quem tem conta com o vencimento marcado para os dias em que as agências bancárias vão estar fechadas, pode fazer o pagamento no dia 2 sem qualquer cobrança de juros, com exceção dos tributos federais, como o INSS e imposto de renda. Tem que ser pago hoje porque esse é um tributo que tem que ser antecipado, ele não pode ser pós-tecipado. Agora quem tem conta de água, luz, telefone, boletos bancários, ele pode ser pago na terça-feira sem problema nenhum. E com o período chuvoso, crescem as ocorrências em áreas de risco em Manaus. Já são mais de 280 registros e a chuva deve continuar até abril do ano que vem. Bem perto da casa de Letícia, na zona centro-oeste da capital, tem um igarapé. As casas são de madeira e quando chega o período de chuva, começa a preocupação dos moradores. É perigoso, né? Porque quando alaga e o rio sobe, parece muito bicho. Às vezes a gente perde as nossas coisas, tem que ir atrás de madeira para levantar a casa, porque é muito ruim mesmo. Estamos no inverno amazônico e apesar do sol, tem chovido todos os dias. Segundo o CIPAM, em dezembro já choveu 330 milímetros, mais do que o esperado. E o que tem contribuído para isso é o fenômeno Laninha. No período da estação chuvosa, a gente já espera um volume bastante acentuado. Com o Laninha, esse volume se acentua ainda mais. Segundo o CIPAM, já choveu mais de 50% do que o esperado para o mês de dezembro. E como consequência disso, os números de ocorrências na Defesa Civil também aumentaram. Em quase um mês, já foram 283 registros em áreas de risco. São 734 áreas de risco em Manaus. E as zonas mais afetadas são a norte e leste. A maioria das denúncias é de alagação e desabamento. Valder mora nesta área, perto de um barranco no Nova Vitória. E por aqui, ele já presenciou muitos desastres. Nós temos medo do barranco cair também, porque isso aqui já caiu muitas vezes. Aqui, o barranco caiu aqui, desabou tudo, derrubou o caso aí, quase mata o pessoal aí embaixo. E ainda na Zona Leste, quatro pessoas da mesma família, duas crianças, um adolescente e um adulto, morreram depois de um desabamento. Foi há um ano, mas a situação por lá ainda preocupa. A orientação para quem mora em áreas de risco é que saiam de casa quando caía forte chuva. Após chuva, dá uma verificada na sua casa, antes de entrar na sua casa, para ver se não tem nada de anormal, como rachaduras no solo, poste com declividade, muros com declividade. Tendo qualquer alteração, ligue 199 para a Defesa Civil, para que a gente possa enviar uma equipe para fazer uma avaliação minuciosa do local. E a população deve ficar atenta, porque as chuvas não vão parar agora. O fenômeno Laninha deve continuar até meados de abril. Então a tendência, o que está se esperando, é que toda essa área que vai estar sob atuação do Laninha, esteja com precipitação, chuva, acima do normal durante o próximo trimestre. O número para fazer denúncias à Defesa Civil do município é 199. Cerca de 50 motocicletas foram apreendidas no feriado prolongado em Parintins. Alguns veículos já foram liberados, outros permanecem no pátio da delegacia de polícia. O trânsito em Parintins sempre foi uma grande dor de cabeça para as autoridades. Alguns condutores de veículos não fazem nenhuma questão em colaborar com a lei e dirigir com prudência e responsabilidade. O resultado é este que se vê no pátio da delegacia de polícia. A maioria desses veículos que estão aqui no pátio da terceira delegacia interativa de polícia foram apreendidos em operações realizadas aqui na cidade pela Polícia Militar e a Empresa Municipal de Transportes e Trânsito, MTT. Além das operações, aqui também estão veículos cujos donos se envolverem em graves acidentes, alguns com vítimas lesionadas e outras fatais. O titular da terceira delegacia interativa de polícia, Dilson Cunha, disse quais os procedimentos em relação aos veículos apreendidos pela PM. Todas essas motos só serão liberadas com todos os documentos em dia. Caso isso não seja feito, a moto será conduzida ao parqueamento aqui da cidade e de lá só sairá com a devida documentação, ou seja, IPVA pago, documento do proprietário, tudo em dia. Fora isso, a moto não será liberada. Falta de habilitação, consumo de bebida alcoólica e direção perigosa são outros fatores que contribuem também para a apreensão de veículos em Parintins. Na segunda matéria sobre os igarapés de Manaus, nossos repórteres mostram uma pesquisa feita pela Fiocruz, que alerta sobre um grave problema de saúde pública. Na pesquisa foi identificada nas águas dos igarapés a presença de bactérias, que normalmente são encontradas em ambiente hospitalar e podem levar à morte. Infecções respiratórias e pulmonares que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. Quem olha para essas águas nem imagina o perigo que elas representam para a vida humana. Uma pesquisa feita pela Fiocruz e financiada pela FAPEAM com a análise das águas do igarapé do Mindu descobriu a presença de bactérias que são encontradas principalmente em hospitais. Segundo os pesquisadores, resíduos hospitalares estariam sendo jogados diretamente no Mindu e se espalham por vários igarapés de Manaus. E essas bactérias, chamadas pseudomonas, podem causar doenças que, se não tratadas, levam à morte. Se uma pessoa tiver algum ferimento, ou ela utilizar essa água para beber, ou ela utilizar essa água para se banhar, ela pode adquirir uma infecção. E essa infecção é uma infecção grave, porque ela pode ser desde uma infecção de pele até uma infecção, uma endocardite, por exemplo, que é uma infecção séria do coração. Essa bactéria, que normalmente está presente em ambientes hospitalares e que foi encontrada pelos pesquisadores nas águas do igarapé do Mindu, é multiresistente a diversos tipos de antibióticos. Ela provoca doenças graves, que até podem ser curadas, mas apenas com um diagnóstico preciso. O infectologista Antônio Magela diz que só com um tipo de antibiótico específico é que a bactéria pode ser eliminada. Ele explica que as bactérias são agentes infecciosos que atingem com mais força pessoas desnutridas, idosos, crianças e pessoas com baixa imunidade. Por isso, essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Os sintomas começam com febre, cólicas, náuseas, vômitos, infecções respiratórias e pulmonares que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. Essas infecções geralmente são muito mais graves e que têm que ser tratadas com antibióticos também potentes dentro do ambiente hospitalar, sob rígida supervisão da equipe médica para aumentar as probabilidades que a pessoa possa melhorar e que essa bactéria possa ser neutralizada. A pesquisa feita pela Fiocruz foi finalizada este ano e deve ser repassada aos órgãos de saúde e de saneamento para que possam ser tomadas as devidas providências. A maior meta é que a presença dessas bactérias nos igarapés não seja responsável por um grave problema de saúde pública aqui na capital. Estamos cada vez mais perto da chegada de 2018, por isso muita gente quer começar o ano com aquele corpo ideal ou apenas com um estilo de vida mais saudável. E é justamente nesse período que a procura por atividades físicas aumenta aqui na capital. Eles pulam, cantam, dançam, tudo em perfeita sincronia. Nem sede, nem cansaço. Nada é suficiente para desacelerar o ritmo dos alunos. Mas o objetivo principal de toda essa gente aqui não é aprender a dançar. Todos vieram em busca de uma vida mais saudável. Eu estava muito sedentária e eu nunca gostei de musculação. Eu sempre fui atleta, fui jogadora de vôlei, então eu trabalhava 12, 14 horas por dia e já estava sentindo alguns efeitos, né? Falta de sono, próprio sedentarismo, aí você come, não faz nada. E como eu não gosto de musculação, eu procurei a dança. É, e esse esforço para sair do sedentarismo aumenta ainda mais no período de fim de ano. A Renata, por exemplo, exagerou na ceia de Natal e agora precisa correr atrás do prejuízo. E o jeito é dançar. Realmente eu gosto muito de comer, então eu não consigo fazer dieta. Então eu prefiro investir mesmo na dança, na atividade. Então eu estou me dedicando nessas duas semanas de férias para dançar, para continuar em 2018 já me exercitando. Os alunos desta turma de ritmos dançam pelo menos quatro vezes na semana. Mas segundo o instrutor, por causa do Natal e da chegada de um novo ano, as aulas têm ficado mais disputadas. A galera, ela liga muito a dança com perca calórica, né? Está na cumilança do final de ano, mas isso também é só uma consequência que a dança pode oferecer para o aluno, para os nossos alunos. Mas, frisando sempre que o nosso objetivo principal da fit dance é tornar a vida dos alunos mais divertidas por meio da dança. Outra alternativa para quem quer começar 2018 com o corpo ideal ou só um pouco mais saudável é a musculação. Nesta academia o movimento até tem sido tranquilo, mas segundo os professores, no início de janeiro, a quantidade de alunos nesse salão pode até duplicar. O período assim que as academias começam a se movimentar bastante é o período de janeiro, que é uma grande procura. Principalmente para o pessoal que quer ter o corpo ideal para o carnaval, para curtir o carnaval em fevereiro. Mas é preciso atenção quanto ao tipo de treino. Algumas pessoas que procuram a academia com a intenção de emagrecer se assustam com o ganho de peso nesse período. Tem muita gente hoje em dia que quando vem para a academia malha um mês, aí quando vai subir na balança ganhei dois quilos e engordei. Já pensa logo isso aí, já fica logo com isso na consciência. Mas não funciona assim. Peso é uma coisa, gordura é totalmente outra. Então eu posso dizer que ela ganhou massa muscular. Flávia treina há mais de cinco anos. Apesar do tempo, ela não encara a musculação como um esporte, e sim como um passatempo, que melhora a autoestima e a qualidade de vida também. Nos dias que está funcionando, a gente sempre arruma um tempinho e vem fazer todos os exercícios direitinho para não prejudicar nem a beleza e nem a saúde também, que é o mais importante. É, mas para quem relaxou este ano e não tem como pagar uma academia ou aula de dança, a dica é fazer exercícios simples, em casa mesmo, como agachamento, flexão de braços e abdominal. Dessa forma, as festas de fim de ano vão combinar cada vez mais com a atividade física. Agora você vai acompanhar quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia o que é destaque no Em Tempo de amanhã. 20% das queixas e denúncias na Delegacia Especializada de Crimes Virtuais são de políticos. Dois homens são assassinados com características de execução em Manaus. Comércio se prepara para as liquidações de janeiro. O Boletim em Tempo fica por aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. O Boletim em Tempo de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.